Bom dia, domingo, olha os paninhos que eu vim trazer hoje pra vocês, foi os paninhos que eu fiz ontem à noite Só que eu não postei, eu vim trazer agora pra vocês, olha só que lindo O Tucano no vermelho, o casal de namorada aqui no lilás, olha que fofo E esse bico aqui, meus amores, é um bico super fácil de fazer, viu? Rapidinho, bico de carreira única A nossa gorduchinha eu fiz aqui no rosê, olha que lindo O nosso pescador aqui, eu fiz ele no marrom, olha como ficou bonito Olha como combinou bastante com essa estampa E esse último aqui, eu fiz no salmão, olha como que ficou Essa estampa, ela é bem delicada, e ela ficou linda com esse bico aí, nesta cor Bom, quer fazer esse bico, você encontra o passo a passo dele lá no canal de Clínio do Crochê com Leila Matos, tá bom? Não, 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 não